Os mineiros da região nordeste do estado foram surpreendidos com tempestades na tarde dessa quinta-feira. Almoço tá lá com o guarda-chuva dele lá que chama, né? A cidade de Palmópolis, no Vale de Equitinhon, recebeu um grande volume de chuvas, né? E em salto da divisa, a correnteza de um córrego danificou a cabeceira de uma ponte. Isso foi na 367. Fantoni Pesso, paramentado aqui com o seu guarda-chuvas. Atento, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Riva Medes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medes, o tempo aqui não tá nada bom pra quem vai viajar. A questão da chuva, já tô aqui com o meu guarda-chuva, potente guarda-chuva. A pena que não dá pra mostrar ali a sombrinha que o Vitor tá usando, viu? O Vitor e o Felipe. Mas o tempo aí, ó. Tempo carrancudo, fechado. É a chuva em todo o Nordeste Mineiro, Nicol Medes. Vou só tirar o guarda-chuva aqui um pouquinho, só pra gente poder fazer o vivo, né? Porque aqui é só pra mostrar que realmente tá chovendo, né? Então, Nicol Medes, na cidade de Palmópolis, é impressionante a imagem dos córregos e o rio que passa pela cidade que causou problemas de inundação em alguns pontos da área rural. Então, essa situação de Palmópolis, olha a imagem, Nicol Medes, o volume de água. E lembrando que em Palmópolis, no ano passado, nós tivemos inundações, as pessoas perderam tudo e foi necessário o apoio da Defesa Civil pra que as pessoas pudessem passar por aquele momento. Até helicóptero foi enviado para fazer o transporte de pessoas na zona rural, pontes foram destruídas. E até agora nós não temos informação de nenhuma destruição, de nenhum problema mais grave. Mas é impressionante as imagens.